Vamos resolver em ordem a x. Temos 5x mais 7 maior do que 3 vezes x mais 1. Vamos tentar isolar x num dos lados desta inequação. Mas antes de fazermos isto, vamos simplificar as coisas do lado direito. Portanto, temos 5x mais 7 é maior do que... vamos distribuir o 3. Então, 3 vezes x mais 1 é o mesmo do que 3 vezes x mais 3 vezes 1. Portanto, será 3x mais 3 vezes 1 que dá 3. Agora, colocaremos o x no lado esquerdo e podemos subtrair 3x em ambos os lados. Vamos livrar-nos deste 3x do lado direito. Vamos, então, fazer isto, subtraindo 3x dos dois lados. Lado esquerdo, ficaremos com 5x menos 3x, que é 2x, mais 7 maior do que... Vamos eliminar o 3x menos 3x. Esta foi a razão para que subtraímos 3x dos dois lados, maior do que 3. Agora, podemos subtrair 7 a ambos os lados para nos livrarmos deste 7. Então, vamos subtrair o 7 nos dois lados. E, no lado esquerdo, temos 2x mais 7 menos 7 dá 2x. 2x é maior do que 3 menos 7, que dá menos 4. Vejamos. Temos 2x é maior do que menos 4. Como só queremos um x aqui, podemos dividir os dois lados por 2. Tendo em conta que 2 é um número positivo, não temos de trocar o sinal da desigualdade. Vamos só dividir ambos os lados por 2 e ficamos com x maior do que menos 4 a dividir por 2, que dá menos 2. A solução será, então, algo assim. Vamos desenhar a reta numérica. Consigo desenhar uma reta mais direitinha que esta. Ainda assim, vamos deixar como está. Enfim, serve-me para exemplificar. Vamos colocar menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3. x é maior do que menos 2. Não inclui menos 2. Não é maior ou igual a menos 2. Portanto, temos de excluí-lo. Vamos excluí-lo. Para isso, fazemos um círculo no menos 2. Mas não esquecendo que todos os números maiores do que menos 2 são valores válidos para x. satisfazem os requisitos desta inequação. Então, todos os valores que sejam superiores a menos 2 são solução. Vamos tentar um que deve resultar e depois outro que não resulte. O 0 deve funcionar. É maior do que... Está aqui na reta. Vamos ver se funciona mesmo. 5 vezes 0 mais 7 tem de ser maior do que 3. Vezes 0 mais 1. Então, temos 7, porque aqui temos 0. 3 vezes 1. Portanto, 7 tem de ser maior do que 3. E é isso mesmo. Agora, vamos tentar um que não funcione. Por exemplo, menos 3. Então, 5 vezes menos 3 mais 7. Vamos ver se é maior do que 3 vezes menos 3 mais 1. Isto dá menos 15 mais 7, que depois dá menos 8. Dá menos 8. Vamos ver se menos 8 é maior. Menos 3 mais 1 é menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 8 não é maior do que menos 6. Menos 8 é mais negativo do que menos 6. Ainda bem que menos 3 não funcionou, porque não fazia parte do nosso conjunto de solução. Fizemos um exemplo que resultou e outro que não resultou. O que foi bom para percebermos melhor o exercício. Deve estar correto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí